A gente já viveu muito aqui, mas vamos tentar viver um pouco lá fora também, Antônio Pedro. Bora! Aquele pessoal interior de São Paulo que invadiu o Rio de Janeiro. No Ceará, diziam que quando o menino fazia seis anos, senta no mandacaroso. Se chorar, vai por rir fazer teatro. E aí, a Selminha, picas, pode-se dizer? Gosto muito, inclusive. Eu dou o que elas querem, o que elas querem não é mole. Pô, vai furar fila, eu falei, eu sou idoso. Ah, não parece, eu ia mais que ouviu, não parece.